E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Hoje a gente vai mostrar o capacete da Pils Mirage Tech Rider O preto com verde militar Esse capacete ele tem óculos internos Acionado aqui pela lateral Ele tem entrada de ar aqui no queixo Duas na cabeça Forração toda removível Fecho micrométrico Ele tem um local onde você pode Deixar ele guardado lá na moto também E olha o grafismo que legal Quem quiser vir ver ao vivo A gente está na Paulista 575 Esquina com a Brigadeira No segundo andar, sala 213 Quem quiser comprar pelo site Upmoto.com.br Ou quem quiser pode comprar pelo Whatsapp também Que é 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida é só chamar aí no vídeo Que a gente dá um alô Ou pelo Whatsapp também, tá bom? A gente é loja oficial da Pils A gente tem tudo da Pils e BF, tá bom? Tanto peça de reposição como os capacetes Abraço